Fala rapaziada, beleza? O Fico aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje eu tô aqui pra trazer um assunto muito... Muito, sei lá, muito legal, velho Eu fiquei muito feliz só de ver o vídeo dessa menina, mano Sério, o vídeo dela me trouxe tipo uma energia boa, tá ligado, velho? Eu tô falando da Lorena, galera Bom, ela é uma youtuber, ela começou recentemente aí no YouTube, né? E ela fala no vídeo, mano, que o sonho dela era ter um canal, tipo, reconhecido e tal E, viu, ela passou por diversas dificuldades, velho E veio, tipo assim, que ela passou por diversas dificuldades E ela não desistiu, tá ligado, do sonho dela É tão lindo, sabe? É tão lindo, velho, é tão lindo Bom, eu vou deixar o vídeo dela pra vocês verem aqui na descrição, beleza? Bom, ela tinha câncer, né? Ela se curou já, ela tinha câncer E, meu, ela conseguiu superar, ela não desanimou, velho Porque, meu, muita gente, tipo, desanima, tá ligado, hein, mano? Ela não desanimou, velho Ela batalhou pra fazer o que ela... Mano, pra vocês terem uma noção, galera Em menos de um dia, o vídeo dela tá com mais de um milhão de visualizações Ela tá com mais de 400 mil inscritos, mano E agora, velho, Lorena, a única coisa que eu falo pra você, velho Não desistir, mano, você já não desistiu do seu sonho Agora você não vai desistir mesmo, tá ligado? Agora você tem que, mano, batalhar mais e mais e mais e mais E, mano, você vai crescer muito Se você é uma pessoa muito foda aqui no YouTube Anota aí se você é uma pessoa muito foda aqui no YouTube Tá ligado? É, eu, se você precisar de qualquer coisa, velho Tipo, network, problemas com o YouTube Você pode contar comigo de coração, velho Você pode contar comigo, tipo, falar comigo no Twitter Instagram, qualquer lugar que você falar Pode falar comigo Que, mano, tudo que eu puder fazer pra te ajudar Eu vou fazer, beleza? Então, meu, qualquer coisinha Pode falar comigo, meu Só queria mandar um parabéns pra você, velho Sério, um parabéns Porque, mano Eu sou um cara que já passei dificuldades também, tá ligado? É, foi dificuldades diferentes, lógico Mas eu já passei dificuldades, tipo, na minha família e tudo mais E eu também não desisti Então, mano, eu sei como que é fera esse negócio E, mano, você vai ver que lá no futuro Você vai olhar pra trás e falar Mano, eu consegui E você já conseguiu, mano Você já conseguiu Você pegou 400 mil inscritos em menos de um dia Você foi um mito Você foi a lenda desse YouTube Tô suado, ó Você foi a lenda desse YouTube, mano Você conseguiu fazer o que ninguém mais fez Entendeu? Então, mano, parabéns Eu vou deixar o link do canal pra vocês se inscreverem aqui Beleza? Então, mano, se inscrevam E comentem lá E, mano, ajudem ela Passem esse vídeo pra mais gente ver E ajudar ela aí, mano Lorena, parabéns, velho Você é uma guerreira Sério Vai estar aqui embaixo no canal dela pra vocês se inscreverem E é nóis, galerinha Beijão, Lorena Tudo que você precisar, você pode falar comigo Tamo junto, viu? Tchau 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 Tchau